Olá, nós estamos aqui no bairro Eldorado em Contagem, aqui é o Centro Comercial de Contagem referência, mas hoje eu quero filmar um pedacinho aqui da Avenida José Faria da Rocha. A Avenida José Faria da Rocha, ela é circular, então ela começa e termina nesse ponto aqui, salvo vingando a João César de Oliveira, vamos entrar nela aqui, saindo a João César, pegando a José Faria da Rocha. Aqui é onde acontece a feirinha, a famosa feirinha Eldorado, é nesse ponto aqui dessa avenida, nessa esquina, em praça, praça do Iria de Vinícius. Temos a companhia de uma criança hoje no carro, ele tá conversando aí. Esse pedaço todo aqui, inclusive aquele galpão ali, acontece aos sábados e domingos a feira Eldorado. Aqui tem de tudo, roupa, vestuária, artesanato, uma área só de alimentação inclusive, o pessoal vem se encontrar aí, é bem interessante. Uma das coisas que a prefeitura fez aqui na José Faria, foi também criar as ilhas, isso deu mais segurança aos pedestres aqui, vontade moderna, mas ainda temos os carroceiros aí. Na região metropolitana, inclusive, já houve várias discussões pra poder emplacar até os carroceiros. Acho que BH já está fazendo isso. Bom, aqui é o cruzamento com a avenida Norte Sul. Subindo aqui, dois quarteirões, está no Big Shopping. É o shopping mais antigo de contagem. E descendo, vai pra região do Riacho, Novo Riacho, sai na BR381. Um cruzamento intenso essa região aqui, justamente por causa desse deslocamento de pavos entre eles. Esse lado aqui da José Faria da Rocha, ficou voltado a recursos pra automóveis, né? Aqui tem muitas oficinas, consertos de veículos, várias coisas. É o Circular 02. Existe uma brincadeira aqui em contagem que esse Circular 02 passa em tudo quanto é lugar. Gente, 02 dá a volta no mundo. Eu ouvi uma notícia semana passada que um alpinista morreu no alto do Monte Everest porque perdeu o último 02, não conseguiu voltar pra casa. Jesus, quando atravessou o deserto, voltou pra casa de 02. Pode olhar para o Rio da Rocha. E foi um lado de um mês passado com as ruas na rola do metrô. E aí aquela vai voltando para João Sérgio Oliveira. Faz essa meia lua de um lado, e depois faz também a meia lua do outro lado. Não, tem segredo, as ruas do bairro Eldorado são quase todas circulares. Seguem mais ou menos nessa linha de entorno aqui da José Faria da Rocha. Porém, para ligar de um lado para o outro, aí se tornou um problema. Então colocaram vários becos e em alguns pontos tem ruas de entrada e saída. Isso fez com que o bairro ficasse meio que isolado. A região interna do bairro é isolada em termos de comércio. Justamente por causa dessa entrada e saída. Estamos aí de volta na Avenida João César. Esse sinal de conto tempos. Aqui é demorado. Mas hoje demos sorte. Então do outro lado continua José Faria da Rocha. Aqui é o ponto alto de comércio dela. Aqui já tem muitas coisas, muitos tipos de comércio diferentes. Mas tem muito de imóveis. E esse ponto aqui entram vários coletivos de contagem para ter acesso à estação do metrô. E esse ponto aqui entram vários coletivos de contagem para ter acesso à estação do metrô. Em frente nós temos a antiga Jantacá. Aqui foi desativada. Ela foi para outro local. Foi lá para o João César. Ainda bem porque era muito apertado para vir aí. Bom, assim a José Faria da Rocha vai fazer o entorno e voltar lá para a João César. Eu vou entrar aqui à direita. Já houve mudanças aqui em contagem. Não pode entrar aqui à direita. Vou ter que arrumar outra alternativa que o metrô, a estação do metrô Eldorado está aqui embaixo. O metrô está lá embaixo. Mas essa rua antigamente mão dupla, agora é mão única. Causa esse transtorno aí para quem erra a entrada. Vou tentar pegar a rua lateral e até é bom que a gente registre também um pouquinho de como é o bairro Eldorado e JK aqui. Como é que é dentro do bairro. Aí na frente tem um beco ligando um lado ao outro porque as ruas são circulares. Assim tem vários becos. Aqui na região da Eldorado e as ruas são todas assim. Meio curvilíneas. Vou atravessar para o outro lado e descer lá na frente. Vai ser o jeito de nós chegarmos. A estação do metrô. A estação do metrô lá embaixo. E aqui a gente está vendo ali o complexo da Via Express. Agora sim nós vamos pegar a rua que eu deveria ter entrado antes para sair lá no metrô. Eles inverteram há algum tempo esse acesso aqui. Aqui não tem lugar de parar não. Tá então. A direita aí estação do metrô Eldorado. É isso por enquanto gente. Se quiser apresentar aí uma parte da sua cidade. Trânsito, pontos turísticos, etc. Mande para o nosso canal. Com as vozes ao fundo de Pedro Miguel. Vou ficando por aqui. Obrigado. Tá deixando.